Olá meus amores, tudo certinho aí com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Toque Manu. Para quem ainda não me conhece, sou a Manu. E para o vídeo de hoje, trago o passo a passo deste lindo objeto decorativo. Fiz o aro em papelão. Caso você tenha o aro em MDF, aconselhe usar. Porque é mais rápido o processo para você fazer. Caso você não tenha, não se preocupe. Estarei ensinando o passo a passo de como eu fiz esse aro. Vocês irão notar que ficou com algumas imperfeições. Fiz proposital, porque eu queria que ele ficasse bem rústico, bem cara de madeira. Mas caso você não goste, é só lixar bem e deixar bem alinhado. Se você está chegando agora aqui no canal, fique à vontade para conhecer. Mas antes, convido você a se inscrever. Se inscreva e ative o sininho. Pois toda semana tem novidade no canal. Já peço para vocês, não esqueçam de deixar aqui nos comentários. Dizendo o que acharam desse objeto decorativo. E compartilhem esse vídeo. Assim vocês estarão ajudando a chegar até outras pessoas. Agora sem mais, bora para o vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí